Olá, criancinhas moranguinhos da vida! Eu sou o Lobo Bonzinho, que vim para lhes desejar muitas brincadeiras, muitos abraços. As mamães, os papais, as avós, as titias, os amiguinhos, os irmãozinhos os abraçam. Vocês são o reflexo de todas as fábulas, todas as luzes. Vocês são o sorriso da vida, os moranguinhos da vida. Eu sou o Lobo Bonzinho, que adora criancinhas. Então, hoje, brinquem, abracem suas mamães, seus papais, suas avós, todos que estiverem à volta de vocês. Vocês são tudo que é lindo, o abraço de vocês encantam. Então, hoje é dia das crianças, dia que reflete em todos os dias. Que Papai do Céu os proteja, que Papai do Céu os abraça em todos os momentos. Feliz dia das crianças, moranguinhos da vida!